Salve, salve, galera! Este canal concentra os melhores cortes dos podcasts da atualidade. Então se inscreva no canal pra dar aquela força, beleza? Beijo, vamos lá! Fazer a guilhotina, a guilhotina do teaser ali. É. O menino terminou de ver a guilhotina, terminou de fazer a guilhotina, e ele falou que todo mundo que via falava nu. Aí ele batizou a guilhotina de nu. E ele nem sabia que o nome do disco que ele tava fazendo a guilhotina chamava nu. E o nu do disco... É nu, é nu de nu. É nu mesmo, de pelado. É nu de mineiro. De mineiro! É nu! Mas que maravilha! É nu, nu! Aí que eu gostei mais ainda é nu! É nu de mineiro, mas aí eu aproveitei porque tem a ver. Porque ali eu tô pelado também, tô despido, tô falando o que que... Talvez eu não falo há muito tempo, sabe? Eu nunca falei diretamente, né? Então é por isso que pegou os dois sentidos. E aí eu usei os dois lados da parada, né? Tanto que a contracapa eu tô com o frac, meio que sem a parte de baixo, e no clipe eu começo sem a parte de baixo. Mas o nu é de nu, de tipo assim, porque é tanto que foi um alívio de nu. Cabei esse disco nu que eu achei foda também. Por exemplo, o Dogno, que agora é da quadrilha, que é meu selo, minha produtora, sacou? O Dogno vai vir aí e vocês vão ver, sacou? E não é outro Jong, é o Dogno mesmo, sacou? E é um cara foda, é um cara fortíssimo, rima pra caralho, inspiração pra todos nós de BH. Mas eu acho que era um lance de falta de visibilidade. Querendo ou não, essa coisa da internet ajudou também, velho. Você entendeu? Tipo, a gente... A internet já existia em 2012, por exemplo. Tava lá a MC da Crioulo fazendo som, mas tipo assim, era muito mais difícil chegar a uma parada de BH. Hoje em dia, é tanta possibilidade, é tanta aplicativa, é Instagram, TikTok, é Twitter, não sei o quê, que algum lado que você for, uma hora você vai encontrar alguém que tá fora desse eixo. No começo eu queria fazer um disco, o segundo tava pronto e tava antes de 3 de março. Falei, vou lançar 3 de março, quando virou uma... Aí eu comecei, aí virou uma coisa, aí começou a existir. Depois do segundo 3 de março, que o 3 de março começou a existir, eu falei, ah, vamos embora. Virou um compromisso. Virou um compromisso comigo mesmo, uma coisa de desafio, de ver o que eu consigo fazer em um ano, se é melhor, se é melhor. Na pandemia, você lançou dois. É, um eu não considero, né, porque histórias na minha área, eu não sei, foi um dia antes de anunciar em real a pandemia, assim. Não, dois dias que anunciaram, meio que dia 15. E você já planejando pra fazer uma turnê. Aí volta pra aquela história que nós começamos, entendeu? Foi foda pra mim. Foi difícil, foi um momento muito difícil, mano. O que que tem no palco que você sente mais falta? Não sei, eu nem lembro. Eu não lembro. Quando eu tô lá, é outro cara. Quem é? Aí é o Jonga mesmo. Aí é só ele. E se o Gustavo vier, aí eu esqueço a letra. Você entendeu? Aí eu fico confuso. Não existe tanto essa diferença. A gente fica falando, mas a linha é tão tênue que eu não sei quando que eu tô sendo o personagem, quando que eu tô sendo o Gustavo. Eu acho que até o Gustavo é um personagem também. A gente vive muito o personagem, sabe? Todo mundo, até o cara que tá atrás da câmera ali, entendeu? Todo mundo vive o personagem, socialmente, dizendo. Mas quando eu subo no palco, é o Jonga cantor só, sabe? É o Gustavo e o Jonga cantor. Eu não tô pensando em pagar a conta, não tô pensando onde que o Jorge tá, não tô pensando em nada. E se eu lembrar por um segundo do Jorge, ou se eu lembrar de pagar uma conta, eu esqueço a letra, eu confundo. Porque aí eu saio daquele cara ali, sacou? Tudo, véi. Tudo. Lá eu me sinto completo de verdade. Eu me sinto foda. Eu me sinto... Eu não sei nem explicar, na real, sabe? Mas é tudo. É a hora que eu tô subindo aquela escadinha em que eu sei que eu vou falar a primeira palavra e todo mundo vai pular. É a hora que chega o refrão das músicas, que é a parte que todo mundo canta. É a hora que eu desço pra rapaziada. É o conjunto todo. Tudo é bom. Mano, eu gosto muito de todas. Eu acho que todas contam uma história que vem seguindo da anterior ali, sabe? E eu lembro que a primeira capa, a ideia era ser da hora, mas era uma coisa mais... Eu não sabia que ia ser tão impactante pras pessoas. E quando eu vi que aquilo gerou um impacto... Qual que você tá falando? Do Heresia. Do Heresia, que é da Clube da Esquina. Eu sabia que ia ser legal. Inclusive, eu acho que porque tinha a ver com o nome Heresia, então tava sendo um herédito, mexendo aqui na Clube da Esquina, que é isso, blasfemar. Então, assim... E o nome do disco ia ser O Blasfêmio ou Heresia. Então tinha esse lance. E aí, porra... Até porque em Minas tem essa coisa da igreja e tal. Aí, pô, eu falei, pô... Mas todo mundo fala, que capa, que maravilha. É demais. Eu falei, a segunda tem que ser foda também. E por aí fomos. Como foi a segunda? Conta um pouquinho dela. A segunda... E aí eu queria, assim, mandar um salve muito especial, dar algum salve pra... Eu não sei onde que ele está agora, mas deve estar num lugar muito bom, que é o 993 Agosto. Marcelão, nosso irmão, que partiu aí, né? Mas está com a gente, com certeza. E... Mano, eu lembro que eu queria fazer... Eu falei, essa capa eu quero passar um recado, uma mensagem muito forte, assim como na do Heresia, mas mais forte ainda. É louco que o Menino Queria Ser Deus é o grande marco na minha carreira. Apesar do Ladrão ser o que teve mais visualização de todos, do Nu ser o que no primeiro momento mais explodiu de todos, todos têm uma coisa, assim, mas o Menino Queria Ser Deus é o grande marco. Porque como foi o segundo disco, o segundo disco é muito mais difícil que o primeiro, Tem mais pressão, né? Todo mundo quer... O cara melhorou ou piorou? Ele sabe fazer? Será que o segundo vai ser bom? Como é que é? Nós vamos ouvir? Então eu queria que todas as músicas fossem foda, eu queria que a capa fosse foda igual a do primeiro. Aí veio essa responsabilidade de fazer no dia 13, porque ele já estava pronto antes do dia 13. Então, depois do Menino Queria Ser Deus, que começa esse processo de Djonga com o capa, com o dia 13, com as músicas, com toda... Então o Menino Queria Ser Deus é o grande marco, assim, na minha carreira, sabe? Assim, é porque tinha uma rapaziada branca que tinha muitas vezes, a maioria tinha uma condição muito melhor fazendo a parada, falando sobre coisas que eu acho que, assim, o povão não se identificava, a periferia, que eu digo, o povão preto, pobre, favelado, não se identificava tanto. Ouvia, eu acho que... Ouvia muito, não nasce bem entretenimento, assim, mas não tinha um questionamento, não provocava, entendeu? Não provocava. Então como não provocava tanto, assim, uma reflexão, tava uma coisa meio, tipo assim, ah, estamos todos felizes, tá tudo bem, ganhando dinheiro, oh, que vida maravilhosa, sabe? E aí a gente veio naquele momento falando, velho, não sei se tá tão bem, não. Entendeu? Vamos ver aí se tá bem mesmo. E a gente veio falando o que a gente achava. E aquilo naquele momento me dava uma sensação estranha, que eu falava, caralho, será que vai ser isso pra sempre, mano? Eu quero falar também, eu quero que a galera me ouça. Eu já tava lançando meus trabalhos e como ninguém via, eu falava, mano, será que, pô, eu não tenho espaço nisso, o rap é isso aí e tal. Porra, eu acho que eu já disse muita coisa interessante pra galera. Não disse tudo, não, mas já disse muita coisa interessante. Quero continuar fazendo arte, quero continuar fazendo música, quero estar com as pessoas que eu gosto, quero ajudar o Dogno no trampo dele, quero ajudar o Jax no trampo dele, quero ajudar a Marina, o Tofani, minha rapaziada, de um modo geral, sacou? Mas, eu acho que fazer outro disco é muita responsabilidade, sacou? depois de cinco discos, é mais responsabilidade ainda. Independente de cancelamento, se fez show, se não fez, na pandemia, se tá errado, se tá certo, se tá sem massa, se tá demais, independente disso tudo, eu só quero fazer do meu jeito agora. Eu fiz muito do jeito de todo mundo. Também, ali é pra tudo, velho. Eu mesmo me coloquei, eu mesmo me coloquei aquela cabeça na bandeja várias vezes, tanto que na contracapa o garçom é quem? Sou eu, tá ligado? O Brau fala, você vira refém das suas próprias palavras, você fala um negócio, você tem que viver aquele negócio, o resto da... Então, assim, aquela cabeça na bandeja serve pra muita coisa, que ele disse que é um manifesto do Jonga, artista, sacou? Pro Gustavo, tipo assim, cara, tô aqui também, velho, sacou? Salve, salve, família! E aí, curteu o vídeo? Então deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, pra ajudar a gente a bater nossa meta de mil inscritos, beleza? Beijo, Tchau!